Meu nome é Carolina Nery, eu sou arquiteta e urbanista. Pesquisa aqui é sobre as cidades, arte-cidade, como é que a gente conhece as pessoas, como é que a gente desenvolve processos criativos, mas sempre pensando qual é o nosso propósito. Melhorar a condição de vida na cidade. Bom, pra começar, eu vou explicar o que é place maker. Não, não vou ficar falando, se eu falar uma hora ou outra uma palavra em inglês, você me para, por favor, e fala assim, Carolina, pelo amor de Deus, meu! Mas tá falando em inglês, não! É porque tem muita coisa, eu tô há quatro anos aqui, às vezes eu troco. Não esqueço o inglês e não lembro do português, olha que maravilha! Place maker, traduzido, é fazedor de lugares, ou fazedora de lugares. Ah, então tá, todo mundo que faz lugar é o place maker, mais ou menos, não é bem por aí, não. Place maker é o nome que foi dado, place making é o nome que foi criado pra abranger algumas coisas que eles achavam que tava faltando na cidade. Precursora de todo esse movimento que está por trás dessa palavra, que na verdade é um conceito, não é uma tradução. Então vamos entender. Por quê? Porque ela percebeu que a cidade tava jogada às traças. Agora vocês vão entender o motivo de eu estar aqui. Questia tinha uma cidade que começou a se renovar a partir desses terremotos, e eles trouxeram muita gente de fora, né? Então é uma cidade que tá se reinventando todos os dias, pra ela servir como modelo pra outros lugares. Então agora vocês já entenderam por que eu tô aqui. Podia ter isso, Guilherme, mas a cidade da Europa? Poderia. Mas, gente, as cidades da Europa, a gente sabe que elas são bem consolidadas. O que que esse place making, eu dei o nome de arquitetura, porque é arte com arquitetura. Essa é a minha tese científica, mas ela tem muito a ver com o place making, que pisa principalmente no terreno, que é o terreno da sociedade, de como a gente melhora a condição das pessoas na cidade, dos afetos, isso daí tem até a ver com a subjetividade das pessoas, ou seja, com a cultura pessoal de cada um, e com a geografia, ou seja, o lugar onde a pessoa tá localizada. Não adianta eu ficar falando de, ah, porque é maravilhoso, isso aqui a gente pode adaptar pra lá, porque não dá. Então isso é legal. Por isso que eu preciso de vocês, eu preciso fazer essa rede. Jane Jacobs falava assim, não existe comunidade sem network. O que que significa isso? Não dá pra gente achar que a gente tem uma comunidade, se a gente não consegue fazer esse network, essa rede de troca.